Olá, irei lhe mostrar como realizar a anamnese de um paciente no PEP-RM. Ao clicarmos no menu de anamnese, a tela será aberta com o histórico das anamneses realizadas anteriormente. Ao clicarmos no botão novo, será aberta a tela para uma nova anamnese. Poderemos registrar uma anamnese nova ou a partir de um determinado modelo, clicando em Usar Modelo. Poderemos selecionar um modelo específico, seja ele público ou privado, onde o público são todos os modelos cadastrados por mim ou demais usuários, e o privado, apenas aqueles que somente eu poderei utilizar. Para cadastrarmos o modelo de anamnese, após realizar toda a digitação, clicamos no botão Salvar Modelo. Podemos adicionar um nome ao modelo e informar se ele será público ou privado. No campo de digitação, temos à disposição as funcionalidades de um editor de texto. As informações serão salvas automaticamente conforme digitadas. Caso não finalizemos a anamnese, ela ficará salva como rascunho, simbolizada com o ícone de lápis, para que seja preenchida em um outro momento. Para editarmos um rascunho, basta clicarmos em cima dele duas vezes. Dessa forma, o rascunho será aberto e conseguiremos editá-lo. É possível excluir um rascunho clicando no ícone de lixeira. A exclusão só poderá ser realizada enquanto a anamnese não estiver finalizada. Após o preenchimento, basta clicarmos no botão de Finalizar ou Finalizar em Imprimir. Importante lembrar que os campos CID e resumo são obrigatórios, o que significa que só é possível finalizar a anamnese após o preenchimento de ambos. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus